Quando eu comecei a correr, o meu objetivo era o quê? Eliminar peso, deixar de ser obeso e ficar uma pessoa mais saudável. Rejuvelhecer, ter mais tempo de vida, não entregar a minha vida para o alcoolismo. Eu só sabia que existia uma depressão pós-maratona na largada com o Paulista, conversando na largada em Paris. O Paulista falou assim... E aí, você já se preparou para a depressão pós-maratona? Eu falei... Depressão pós-maratona? Eu falei... Não conheço não, só tem 10 meses que eu estou correndo. Você já está fazendo a maratona? Seu treinador não te falou que existe uma depressão, não? Eu falei... Não. Depressão pós-maratona? Não. Você já está preparado para vomitar? Eu falei... Vomitar? Eu nunca vomitei, não. Nossa, eu vomito. Eu coloco as coisas para fora, eu vomitei já umas três vezes no treino. Eu falei... Eu não, não vomito, não. E aí não deu outra. E eu acabei vomitando no quilômetro 30, tendo uma série de complicações. Fiz uma maratona com quase seis horas de duração. Foram cinco horas e quarenta e oito minutos para eu fazer os quarenta e dois quilômetros. Meus primeiros quarenta e dois em Paris. Mas só que eu senti a depressão depois. Mas o mais legal de tudo é que eu tive consciência. Quando eu cheguei no Brasil, eu não queria mais correr. Ah, eu não quero mais correr. E aí eu lembrei do Paulista falando comigo. Cara, essa depressão acontece porque você treina muito tempo para fazer uma maratona. E depois que você treina e faz a maratona, não acontece nada. E realmente, você pega a medalha, beija a medalha e tal. Porque o cara que vai fazer a primeira maratona, ele quer ser o fodão. Chega, ah, eu sou maratonista e tal, tal. Porque eu precisei de uma resiliência. Treinei seis, oito, dez meses simulando a maratona. E quando eu cheguei para fazer a maratona, eu sofri. Fiz a maratona, peguei a medalha, coloquei no peito e... Apaga esses holofotes.